Sejam bem-vindos. Signo de Libra, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Érica, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô e agora vamos para uma leitura. Profissional financeiro para o mês de setembro de 2021. Libra, profissional financeiro para o mês de setembro de 2021. A leitura é feita para várias energias, então peço que adaptem a sua vida, o seu momento, fiquem com o ressoar, o que não ressoar, solte o universo e peço também que vejam o signo solar, o lunar e o ascendente e que se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam receber as mensagens. Gratidão. Libra, profissional financeiro, setembro de 2021. 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 A justiça O sete de paus Três de espadas E o quatro de ouros Cinco de paus Fundo do deck Cavaleiro de copas Libras Libra O mês de setembro É o mês Em que vocês vão estar recebendo Algo que vão deixar vocês Muito felizes É o início de algo Que vai trazer felicidade pra vocês Vamos ver o que vai acontecer Aqui no mês pra gente saber o porquê Dessa felicidade toda A lua Mostra vocês confusos, perdidos Talvez não sabem em que direção ir O que fazer Qual decisão tomar Há muitas coisas que distraem você E faz com que vocês não consigam se decidir Vocês não sabem ainda o que é certo O que realmente vale a pena Tem muita coisa escondida ainda Então vocês querem ter a calareza Ter a certeza Antes de decidir Aqui o rei de copas Que fala de alguém muito emocional Né De um sentimental estável Mas também fala Que é alguém que já sofreu E agora não quer mais sofrer Não aceita qualquer coisa Mas fala de alguém Que tá muito equilibrado Sentimentalmente Então você Emocionalmente Então você tá confuso Né Você não sabe pra onde ir Que decisão tomar Mas vocês estão Emocionalmente estáveis Aqui mostra a carta do enforcado Vocês estão Parados Estagnados Estão numa situação Em que vocês não conseguem Enxergar as coisas Mas é que vocês precisam Ter outra visão Sobre a situação De repente Um auxílio de alguém Que venha te dar Uma orientação Uma sugestão De repente Vocês estejam Teimosos Referente a essa situação Não queiram enxergar Como ela realmente é Dê uma chance Olhe com outros olhos De repente Você consegue enxergar De uma maneira diferente Aqui fala Tá vendo Você não quer ouvir E não quer ver As pessoas falam Você não quer ver a situação E nem quer ouvir As pessoas que vêm falar Pra você De como é O que fazer Qual é a realidade Só que aqui fala Que você tem que se decidir Que você tem que sair De cima do muro E se decidir Porque sua vida Só vai mudar As coisas só vão Ter uma saída Encontrar Uma solução Quando você se decidir As coisas não vão se resolver Sozinhas Você tem que dar O primeiro passo E começar A se decidir Aqui é o Ai de paus O início Muito Motivador Vocês determinados A espiritualidade Ajudando E guiando vocês O início De algo Muito apaixonante Algo Que vai ser Muito revigorante Pra vocês Que vão trazer A tona Assim Se vocês Estavam parados Estagnados Agora vocês Não vão mais ficar Porque agora Vocês vão ter Fala muito aqui De liberdade Pra poder fazer as coisas De usar a criatividade De poder pensar E fazer as coisas Não do seu jeito Mas fazer As coisas De um jeito Diferente Aqui fala Da justiça De repente Pode ter algo Relacionado também Com algum trabalho Relacionado A justiça Ou vocês Esperam também Alguma causa Na justiça E dependem Desse dinheiro Pra poder começar E fala também Da justiça Trazendo aqui O equilíbrio Equilibrando as coisas Modificando as coisas Mudando a situação E o sete de paus Vocês defendendo As suas ideias Os seus ideais Vocês se defendendo Evitando entrar em brigas Conflitos Atritos E defendendo Se defendendo Defendendo os seus ideais Defendendo os seus projetos Essa nova jornada Três de espadas Mostra aqui Que essa situação Te deixou muito magoado Confuso mesmo Uma situação Que deixou Resquício Sabe De mágoa De rancor De repente Ser passado Pra trás Mas é que fala Que isso aqui Você vai ter que abandonar Você vai ter que Desapegar Desses sentimentos Pra poder Seguir em frente Porque se você Ainda guarda Esses sentimentos Esses sentimentos Às vezes não Às vezes não Sempre Não deixam você Seguir em frente Que fala Do quatro de ouros Quatro de ouros Fala de ser prevenido Precavido De poupar Mas também fala Do apego Tá vendo O apego material Vocês apegados A alguma situação Algo material mesmo Apegados A alguma crença Apegados A alguma ideia Apegados A alguma coisa Fala Fala de filhos De repente Família Mas também fala De você Aceitar Ideias Novas Sugestões Até que Os mais novos Sabe Pessoas mais novas Ensine Algo novo Pra você Ou que você Também ensine Aos mais novos Ter humildade Sabe Generosidade De ensinar Também Aqui fala Do cinco de paus Cinco de paus Conflitos De novo Pequenos problemas Atritos Problemas do dia a dia Mas aqui são Problemas passageiros Assim que eles Acontecerem Já resolvam Pra que não Vire uma bola de neve Evitem Esses conflitos Conflitos internos Resolva esses conflitos Pra você Conseguir prosseguir E é por isso Que vem aqui O cavaleiro O início De algo Que vai te deixar Muito feliz De repente Uma causa na justiça Ganha O novo projeto Aí Vocês Enxergando A situação Se decidindo Indo atrás De alguma coisa Nova Iniciando Um projeto Novo Um trabalho Novo Pode ser Também Uma proposta Que vai te deixar Muito feliz Resolvam Esses probleminhas Se decidam Pra que a justiça Seja feita E você Enxergue as coisas Com As coisas A situação Com outros olhos Libra Profissional E financeiro Setembro de 2021 Libra Profissional E financeiro Setembro de 2021 A carta da árvore Você vai colher Os frutos Também fala De família Mas fala De uma solidez De algo Muito concreto Se vocês Estavam perdidos Confusos Em se decidir Por algo Esse algo É muito concreto Muito seguro Um novo trabalho É um trabalho Muito concreto Que vai te render Muitos frutos Algo muito sólido Algo Que é muito Que vai trazer Muito retorno Pra vocês Algo que é Muito certo Vocês vão ficar Por isso Toda aquela felicidade A montanha Já é algo Que fazia tempo Que vocês Que vocês Esperavam Também De repente Uma longa Espera Mas vai exigir De vocês Um grande desafio A ser enfrentado Mas é algo Muito seguro Muito concreto O mesmo Libra Profissional Financeiro Setembro De 2021 Libra Profissional Financeiro Setembro De 2021 Libra Profissional Financeiro Setembro De 2021 Que lindo As fadas Tem uma forte ligação As fadas E o seu propósito De vida Envolve ajudar A mãe natureza De repente Um novo trabalho Ligado à natureza Ligado a produtos Naturais Que seja Ecologicamente Correto Produtos naturais Se conecte Com as fadas Tá Faça pedidos Orações Muito lindo Os pais Os pais A verdade divina É que seus pais O amam Eternamente Da melhor forma Que sabem Os anjos Estão a ajudá-los A curar Qualquer dor Associada A seu pai E sua mãe Então se vocês Ainda carregam Alguma coisa Alguma dor Alguma mágoa Situações Que voltam Vai e vem Diz aqui Que vocês Vão ser curados Disso E que Façam orações Para essas pessoas Para seus pais Parentes Que os criaram Enfim Até se vocês Não foram criados Por pais Por outras pessoas Façam as orações Bendigam Essas pessoas Sejam gratos Porque você reencarnou Você está aqui Por isso Libra Um mês Um mês de setembro Muito próspero Para vocês Onde vocês Vão encontrar Um novo caminho E vão ter Uma proposta Muito boa Chegando Que vai deixar Vocês Muito felizes Libra Peço que se inscrevam No canal Curtam Compartilhem O vídeo Para que mais pessoas Possam receber Essas mensagens Vejam Vejam Nossa Playlist Com os outros Vídeos Para Libra Até para outros signos Gratidão Tchau Tchau Tchau